Daniel D'Açaí tem feito um trabalho com resultado, olhando no olho do cidadão e mostrando que o que se fez no passado não é o que vai ser feito no futuro. Pede ajuda dos colegas deputados para que dediquem, através de emendas parlamentares, para que ele possa investir naquela grande e importante cidade, comprometida por conta de uma gestão que não observou a lei de responsabilidade fiscal. Daniel está sendo acusado, senhoras e senhores, porque ao longo da vida sempre ajudou os mais pobres. E no momento que o Estado do Espírito Santo passou pela maior crise hídrica, a empresa, da qual ele é sócio minoritário e desvinculado da empresa, acabou fazendo doação como tantas outras empresas, cedendo água, água inclusive que não é utilizada para envasamento, é potável, através de uma liga. Liga essa composta por membro da sociedade civil organizada, nada de gerenciamento. A oposição, na verdade, o denunciou porque não conseguiu, não conseguiu respeitar o resultado das urnas, porque o Daniel venceu as eleições e nós temos que respeitar esse resultado das urnas. E Daniel da Saís está lá, hoje prestando um bom serviço, trabalhando. Recentemente teve um grupo de partidos na Justiça Eleitoral se manifestando contra o prefeito Daniel. Se juntar todos os partidos e filiados não dá sequer um grupo de dez pessoas, ou seja, sem representatividade. Quem representa uma cidade é a população. E essa população respeita o trabalho do prefeito Daniel da Saí e eu quero aqui dizer que estive recentemente na cidade de São Mateus, deputado Hércules Silveira, e pude observar claramente o que já venho fazendo, que é o respeito que a cidade tem com o prefeito Daniel da Saí. Então aqui eu quero prestar minhas homenagens ao prefeito Daniel da Saí pelo trabalho que ele vem desenvolvendo naquele município. Um trabalho importante que observa principalmente a classe mais pobre daquele município. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, com a palavra o deputado Enivaldo. Senhor presidente, eu lamento profundamente que eu sou muito amigo do deputado Marcelo Santos, mas ouviu o que o deputado Marcelo Santos falou sem dar a resposta. O PSD disputou a eleição de São Mateus, através de Carlinho Lírio, e também disputou o deputado Freitas, contra esse cidadão chamado Daniel. O Daniel foi preso pela polícia federal com carro lotado de propaganda e água. O processo dele lá não é um processo feito pela polícia civil, como está tentando fazer aqui o da médica, tentando tirar a culpa de cima das pessoas que mandaram matar a médica para colocar nas costas de um só não. Foi a polícia federal que fez. E esse cidadão precisa ser preso, não só afastado da função de prefeito de São Mateus, que ganhou a eleição roubada. Ele interferiu no processo eleitoral de São Mateus, distribuindo água de uma concessão pública. E a polícia federal fez a apreensão dessa água com propaganda. Ela entrega um tambor de água e propaganda dele. Então eu lamento profundamente que hoje, na quarta-feira de manhã, eu já venha ter que ser aborrecido aqui pelo deputado, que é meu amigo, dizendo isso quando nós disputamos a eleição lá com o nosso candidato Carlinho Lírio e fomos severamente prejudicados em função da corrupção eleitoral que se estabeleceu em São Mateus. Esse Daniel, além de ser louco, além de ser desarrumado, além de ser desajeitado, é o sujeito mais corrupto que tem. Ele fez uma festa agora lá, gastou quase um milhão e meio e todo mundo sabe que as bandas contratadas por ele são superfaturadas. Banda de 100 mil contratada por 600. Isso é um irresponsável. Eu não posso ficar calado diante de uma situação dessa. E não sei nem como o deputado Freire está calado, porque ele foi vítima dessa perseguição lá. Foi prejudicado no seu intuito de eleição que estava fazendo a campanha e com respaldo dentro da cidade, porque foi deputado várias vezes em São Mateus. E aparece um louco com um balde de água distribuindo água poluída, porque a água nem tratada era, de uma concessão pública e ganha eleição na barba todo mundo. E ainda vem nego aqui dizer que o sujeito é bom. Aquele é bom para ficar preso e não para poder ficar solto como ele está.